Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Japan Gaiko Kujin Open. Aqui vai acontecer o campeonato de confraternização de golfe entre os estrangeiros que moram no Japão. E tem japonês também. E para você que caiu de paraquedas, não entende nada de golfe e acha que isso aqui é esporte de quem tem muita grana, fique tranquilo, fique tranquila. No vídeo de hoje a gente vai derrubar tabus, esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco das particularidades desse esporte praticado no Japão. Japão que é, vejam só, o terceiro país com o maior número de campos de golfe do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Mas vamos para o que interessa? Roda o VT! Seguindo a nossa viagem pelo mapa do Japão, na província de Gifo, a 50 quilômetros da cidade de Nagoya, fica o campo de golfe Kashi, uma bela região montanhosa, bastante visitada por turistas apaixonados por história. Nessas terras travou-se a maior e provavelmente a mais importante batalha da história japonesa. A Batalha de Sekigahara foi um confronto sangrento que resultou na vitória do Shogun Ieyasu Tokugawa e marcou a transferência da capital do país, de Kyoto, para Edo, o antigo nome da cidade de Tóquio. 422 anos após o episódio, viajamos a região da Batalha de Sekigahara para travar um confronto, porém pacífico, onde vence quem finalizar os 18 buracos com o menor número de tacadas. O Campo Kashi, que pertence ao Akete Golf Club, foi projetado por uma lenda do esporte, o renomado jogador norte-americano Larry Nelson, três vezes vencedor do US Open. O Complexo Kashi foi fundado em 1988 e ocupa uma área de 607 mil metros quadrados. São 18 buracos e o total do par é 72. O Japan Gaikokujin Open aconteceu em janeiro, pleno inverno no Japão, e a temperatura no campo era de apenas 2 graus. Além do frio, os jogadores tiveram que encarar a grama congelada e os seus desafios. Bom, já vou adiantando que o Luciano aqui é jogador de Playstation e nunca praticou golfe na vida real. E para nos ajudar com excelência aqui na edição do vídeo, nada melhor do que a figura de um profissional da área. Estou aqui com Ivan Morishigui, que ele é brasileiro, mora no Japão há bastante tempo e tem um currículo invejável no esporte, no golfe. Ivan, faz um breve resumo da sua trajetória no golfe aqui no Japão, no Brasil. Bom, eu nasci lá em Bastos, na capital do ovo, no estado de São Paulo. Meu pai jogava golfe lá no Brasil, só que eu praticava judô, então meu pai não me deixava eu jogar muito golfe. Vindo aqui ao Japão há 32 anos atrás, comecei a jogar golfe mais ou menos com uns 26 anos para valer mesmo. Quando eu voltei no Brasil, o Francisco, o profissional número 1 lá do Brasil, ele me deu umas dicas, me ajudou bastante, né? E hoje aqui no Japão eu estou participando de alguns campeonatos. Eu já participei uma vez do GIFU Open, onde jogadores sendo amados participam. Foi uma experiência muito boa para mim. Bom, mas a gente quer saber de números, né? De handicap, de ranking, como é que você está colocado aqui no Japão hoje? O meu handicap é 2, o meu best score foi 65. Isso aí, para quem é leigo, significa o quê? É, bom, o par do campo seria 72. Aqui no Japão, os japoneses eles falam que se você jogar menos que 100, cortar os 100, já é um bom número, né? Aí, quando o handicap é menor que 9, aqui ele fala que é um xinguro, é o single, né? É, o handicap com um dígito só. O Ivan vai dar bastante trabalho para o pessoal e com certeza vai ser um dos favoritos, né Ivan? Bom, espero estar fazendo um bom jogo, mas não é querendo dar uma desculpa, mas hoje o Grinja ele vai estar meio duro, não estou muito treinado também, mas vamos lá. Espero fazer um bom jogo. O Ivan vai estar com o microfone o tempo todo, durante toda a competição e vai nos ajudar com comentários técnicos. Fechado, Ivan? Ok. Então, o que vença é melhor, né? Obrigado. O Ivan sai na vantagem por conhecer bem o Campo Cacho. Mas bora conhecer os desafiantes do dia? Meu nome é Saulo, sou lá de Toyohashi. Meu nome é William Matsura, sou de São Paulo. Meu nome é Daniela, eu trabalho com corretagem e construção de casa, né? Meu nome é Milton Hirai, sou de Toyohashi. Meu nome é Tago, sou da Dinko Empregos, vim lá de Okazaki. Meu nome é Fulvio, eu sou da Bahia, no Brasil. Meu nome é Fabiano, eu sou de São Paulo, estou no Japão há 25 anos. Moro atualmente em Toyohashi e jogo há 3 anos. Jogo golfe há 2 anos. Sou de Equinan, no Brasil, sou de São Paulo. Eu sou de Equinan, no Brasil, estou no Japão há 32 anos atrás e trabalhar e estou jogando golfe há 3 anos. Estou no Japão há 31 anos e estou nesse esporte, pratico golfe há 4 anos. Já há uns 15 anos jogando golfe. Viemos aí prestigiar o torneio de brasileiros e tá a sorte. Olha lá, ó. Eu sou forte, na verdade, assim, por ser mulher eu sou forte, né? Mas só jogando pra saber se vai bem ou não, né? Jogo golfe, na verdade jogo não, comecei a jogar uns 15, 16 anos atrás. O Japão Gai Kukujin Open foi disputado de acordo com as regras de golfe da USGA. E o critério de pontuação escolhido foi o Double Parrier, onde são contabilizados os resultados de 12 buracos não revelados previamente. A conta, pra se chegar no resultado final, é bem complexa e depende também do handicap de cada jogador. O objetivo é dar equilíbrio em uma competição disputada entre golfistas iniciantes e experientes. Peraí, gente, cadê o motorista? Bom, carrinho inteligente, autônomo, que não precisa de condutor, não é novidade pra muita gente e está cada vez mais comum nos campos de golfe pelo mundo afora. Mas banho de imersão só no Japão. Esses banhos coletivos com água de fonte termal fazem parte da cultura japonesa e cá pra nós é uma ótima dica pra tirar o cansaço do corpo após um dia de competição. E já que estamos falando em competição, nossos nove jogadores já estão a caminho da área do T, do primeiro buraco, pra começar a brincadeira. O buraco 1 seria um buraco de par 5, um campo longo. Pra aqueles que conseguem ter uma tacada mais longa com driver, tem a possibilidade de chegar no green até com duas tacadas. Mas o normal seria bater um driver, uma madeirinha, e depois uma aproximação com um approach com um taco já com um wedge. Logo de início a gente descobre quem estava enferrujado. Mais uma né Milton? Agora é romba, romba, agora vai. Romba hein. Ah! Coa! Aí ó, foi melhor que... É melhor das batidas. É. A Dani começa sempre na área exclusiva para as damas, que é um pouco mais próxima do green. Nice. Nice. Nice! Cuero, cuero, ok! Nice, nice. Tchau, tchau! Bola no bunker é sempre um desafio. A área do Grim, que aparentemente não é tão inclinada, tem as suas particularidades. O Grim tem uma inclinação da esquerda para a direita e do fundo para a frente. Então seria melhor as tacadas serem do começo para o fundo, que seria mais fácil o pattern. Ivan zero a pontuação com um ótimo par. E o japonês Narita, quase fecha com um par. Ok desu! Oishii! Nice desu! Ok, 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 ok. E olha só! Tago calculou bem a trajetória e a força da tacada. Rapaz, essa merecia embocar, hein? No campo 2, nós temos um dog leg para a esquerda, uma perinha de cachorro, seria uma curva, né? O campo tem uma curva para a esquerda. Passa a pista do carrinho no meio do campo. Nós teríamos que estar batendo ele um pouco mais para a esquerda. E tem gente do primeiro grupo perdendo a ferramenta de trabalho. É do Milton Muranaga, o organizador do evento. Se levar esse taco ali para vender, eu acho que eles não vão pagar nem rakuen. Um pouco mais para a esquerda. Um pouco mais para a esquerda. Um pouco mais para a esquerda. Para quem no T-Shot bateu para fora do campo, ele tem que bater mais uma vez, né? Ali do mesmo T-Shot. Aqui, no Japão, quando bate para a partida ficar mais rápida, tem esse Tokusetsu-ti. O que seria o Tokusetsu-ti? Seria para quem batesse para fora, vim aqui e reiniciar a jogada com a quarta tacada. Geralmente é bom, sabe o que você vai fazer? As pequenas dicas contribuem para a evolução do golfista. Você não pode pôr a folhinha lá, mas a folhinha já está lá, certo? Então, o que você faz? Você pega ela aqui e mira onde é reto ali, está vendo? Vai ficar a bandeirinha amarela. Você pega esse toco aqui. Você põe daqui, atrás do toco. Dicas assim? Nem sempre são permitidas em competições profissionais. Mas aqui, como é um campeonato de confraternização entre amigos, os conselhos estavam liberados. Ele vai ficar uma reta. Dali, do toco, da bola e o seu parque. Tomei, né? Está filmado. Passou, vai lá da frente. Pode mandar ali um pouquinho para o lado esquerdo da placa amarela. Tá. Ok. A segunda batida seria uma descida, não muito íngreme. Onde temos o green, que é rápido do fundo para a frente. Vamos lá. Vamos lá. Tomei. Ah, é um pouco mais difícil. Boa. Tomei. 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 mas é forte, mas é forte essa já vai pro vídeo boa, irmão, irmão ai, aaaa, quase ok, ok nice touch para, para, para para Nice! Nice bogey! Thank you! Por pouco, Fabiano! E Fúvio repete a cena. Melhor para Ivan, que foi o único que conseguiu embocar com pá. Ele segue com um score zerado, sem ponto negativo. Milton calcula a direção certa, mas... Esse buraco 2 estava complicado, hein? Nossa! Nossa! Ok, ok! Nossa! Muito, 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 muito! Nice! Não é mais demais! Não é mais demais! 3ª Hull No buraco 3, nós temos uma pista com uma leve subida nenhuma banca nenhum impedimento, nenhuma banca no fairway. No fundo, tem uma banca. Essa banca, para fazer aproximação é um pouco difícil. muito difícil! Não, ali desce! Ali desce! Obrigado! Obrigado! Ok! Ok, ok, ok! Eu não consigo bater de droga, mano! Meu corpo é duro! É ralph swing! Eu não consigo! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! O barulho agora foi... Caraca! Na mesma banda Oh, porque... A... Certo! Ai, ca... Obrigado! Foi muito! Foi muito! Saulo? Que isso rapaz? Tranquilo Dani, acontece até com os profissionais Boa! A primeira foi para videocassetada Muito forte, não é? Sim, também Terceiro par seguido do nosso comentarista Ivan O green ele é rápido do fundo para frente Nesse dia que nós estivemos jogando Ele estava um pouco congelado Por isso que as bolinhas quicavam e saiam para fora do green Narita-san sentiu que dava Mas a bolinha não colaborou Pior para Milton, que perdeu muito tempo no green E Saulo também desperdiçou várias oportunidades Quando ele precisa tomar café? 4ª No campo número 4, do lado direito Nós temos o OB Onde se mandar para fora tem a penalidade A cena se repete A cena se repete O Milton esqueceu de novo Fala 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 oi aaaaaaaaaaa oi 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 Ahnabu-tá! À, não dá. Uau. Ahnabu-tá! Ohnabu-tá. Então, ele é certo. Sim. Sim. Iyoto! Nice! Nice! Pode comemorar, Fabiano! Ok! Nice! 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 No buraco número 5, nós temos uma pista onde tem do lado direito uma banca, do lado esquerdo também uma banca perto de uma árvore. Uma leve descida, onde o green ele não tem muita dificuldade, ele é plano. Atenção redobrada com os bunkers e o vento que soprava em várias direções. Atenção. Ah, foi na banca! Ok! 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 Foi na banca! Foi na banca! Foi na banca! Ok! Nice! Onde está? Ah, pegou muito limpo! Passou! Ivan, tenta de ir, monge! Nice! Nice! Arigato! Arigato! Tchau! E aí Ah! Ó, Ah, não vai切ou! Ah, é bom! É bom, né? Tchau! Tchau, tchau! Ah, faltou, não! Narita-san na sua tentativa de pá O que é isso? O que é isso? O que é isso? No buraco número 6, nós temos um lago na frente do green. A segunda batida é um pouco difícil, porque o lago cobre praticamente o lado direito de todo o green. O green é rápido do lado esquerdo para o direito, do fundo para a frente. Bora acompanhar como foi a estratégia de cada jogador e como eles quiseram escapar dos obstáculos. Boa! Nice, Itama! Obrigado! Good shot! Pode cortar, tá? Não pode! Ah, foi baixo! Nossa! Nossa! Isso, olha! Achei esse cara treinar um pouco, deixei o longe. Aaaaaaah! Dani vai tentar lançar a bola no green, mas tem o lago à sua frente. É, pelo barulho... Mais uma Dani! Ops! Tentativa de birdie para o Narita-san. Ii kanji, ii kanji, ii kanji, ii kanji, ii kanji! Nice touch desu! Nice park! Ah, bom! Boa! Boa! Seventh hole! No buraco número sete, nós temos um buraco de par três. Ele é um pouco longo para os homens, mais ou menos 170 jardas. Tem uma banca antes do green. Essa banca, ela é um pouco profunda. É um pouco difícil de tirar dessa banca. O buraco sete tem sua área de green, rodeada por bunkers. E o solo, cheio de altos e baixos, também dificulta o jogo. A vítima do bunker foi Narita-san. O green, ele é rápido do fundo para a frente, da direita para a esquerda. Parece que difícil mesmo foi calcular a inclinação da área do green. Lo destino de accurately encontramos bolezada como He-o-o-o-o-o-o. Qual언 ainda? Não é o quem sabe a narrower dofield. Tro especially lado umегa que sai do sausage! Quem saiu ileso foi Ivan, com essa bela tacada. Boa palma! Obrigado! Boa palma! No campo número 8 nós temos uma leve subida, uma banca do lado esquerdo, uma árvore do lado direito, então nós temos que bater no meio para a segunda batida não ter nenhuma obstrução até o green. Na sequência vem o Milton, que queria mandar a bola levemente para a direita. Não é que ele mandou no asfalto? Aí só, pegou o catomite. O asfalto já ajudou. Vai mandar aonde, Ivan, essa bola? Da esquerda para a direita. Vamos tentar. Tem vento, hein? Tem, tem. Olha o vento. Vem um pouquinho mais para cá. Não, ao contrário, ao contrário. Mais um pouquinho. Isso, isso, isso. Aí eu acho que ela vai reta. Nossa! Perfeito! Sabe por quê? Porque quando você coloca a bola um pouquinho mais para a direita, quando o taco volta, ele não volta certo, né? Por isso até agora estava indo só para a direita, né? Sim. Então você estava colocando um pouquinho mais a bola para a direita, então ele estava pegando e estava indo para a direita. Se você colocar um pouquinho mais para a esquerda, ele vai reto. Entendi. Ok. Vamos lá. Ah! Que daria também! Foi lá nas árvores! Ok! Good shot! Tá louco! Tá louco! Boa! Bateu! Boa! 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 Um pouquinho mais forte. Tava na linha certa, né? Você lembra bem o Grim, né? Sabia isso. Ok, ok, ok. Ouro, né? Tá bom. Uma! Ok! Nice! Ai, nice! Nice! Nice, nice! Nice, Potter! 9th hole No campo número 9 nós temos um buraco de par 5 com uma leve curva para a direita. Para as pessoas que batem longe é possível mandar para o Grim em duas tacadas mas ele é um pouco arriscado porque do lado esquerdo temos todos os hobbies que ficam para fora do campo. Nice! Aqui as estratégias costumam se dividir, fazer o arroz e feijão ou mandar a bola para onde os olhos não alcançam. nem preciso dizer que Ivan escolheu a forma mais difícil e arriscada. Ah, acertou na árvore! Good shot! Muito bom, Bruno! Uma tacada diferente. Em cima das árvores, da direita para a esquerda. Subiu! Ah, subiu demais! Ah, foi para a direita! Acertou na árvore! Ninguém viu! Sim, Dani! Tudo registrado! Bom, até chegar no Grim foi difícil! O Grim não tem muita ondulação ele também não é muito rápido ele é plano. E aí, você fica Bertão! O Grim não tem uma praia! A boa, deixa eu cair! A boa, deixa eu bairro! A boa, deixa eu cair! A boa corrida! A boa, deixa eu cair! A boa! Boa, Milton! Tivemos aquele quase do Tago. E a tentativa de par do Ivan. Como diria no futebol, final do primeiro tempo. Os primeiros 9 buracos da competição foram encerrados. A pausa é obrigatória. Partiu o restaurante do campo. Fulvio, qual foi a melhor jogada do primeiro tempo? Um dos primeiros 9 buracos. Fiz um... Boogie. Melhor jogada? Melhor jogada. E a jogada mais engraçada de hoje? Prefiro não comentar. Vai começar a segunda metade da competição. Brasil! E você que nunca jogou golfe no Japão e ficou interessado em praticar, saiba que é um esporte de custo, digamos, acessível para quem vai começar do zero. Hoje eu acho que você deve encontrar no mercado um conjunto de tacos. Acredito que os 30, 40 mil ienes se for usado. Eu acho que até você encontra uns tacos mais ou menos bons, né? Agora, tem os tacos bons, bons mesmo, que você vai precisar de mais de 500, 600 mil ienes para você comprar o taco. Então, é, mas o meu taco, esse aqui, deve girar em torno de mais ou menos uns 80, 90 mil ienes. E é claro, para quem é iniciante, não precisa comprar o mais caro, né? Sim, 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 sim. Para começar... Na mesma faixa de preço, você também encontra o conjunto de tacos para jogadoras, que é um pouco diferente do equipamento utilizado pelos homens. Rigidez e a distância da vareta são as principais diferenças. A diferença é só o... Aqui. Que é mais leve, né? E os meus são mais compridos, né? Do que o normal. Um golpe para você é só uma... Mais um lazer, um hobby, uma... É, um hobby, mas é bem gostoso, viu? Porque, geralmente, para praticar algum esporte, você depende de alguém, né? Então, para treinar, dá para treinar sozinha. Sempre. E... É mais fácil de dar continuidade, né? Tenth hole. No campo número 10, nós temos uma pista com uma descida, A segunda batida, a segunda batida, ela não é tão difícil. No fairway, tem uma banca do lado esquerdo. O green, ele é rápido do fundo para frente. Nessa volta agora, vou jogar baixo, hein? Agora eu estou de barriga cheia. O ornamento na área do pi é o kadomatsu, uma tradicional decoração japonesa de ano novo. O ou... E aí Eu sou eu Eu sou eu Ah, eu estou Ficou 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 E aí Ata mas é oi 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 E não virou né cara Nós Sabe oi oi, ae E aí Ó Uau 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 Ae 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 Tchau, tá? Ok, né? Mais paz! Boogie nisso! No campo número 11, nós temos um buraco de par 3 onde o Kourai Green não é muito longe. O Green, ele é rápido da esquerda pra direita. Não tem nenhuma banca ao redor, só do lado esquerdo. Se for muito pra esquerda, o T-Shot, ele vai pra fora do campo. Ah, a esquerda! 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 Ah, chega! Ah, chega! Só um pouquinho! Ah, maldito! Jair! A esquerda, né? Quase! Ah, a esquerda! Ah, a esquerda! No buraco número 12, nós temos um dogleg para a esquerda de novo, onde na curva tem se pancas. Devido a curvatura do campo, ninguém consegue enxergar o green. O T-Shot é um pouco difícil, mas para quem bate longe, dá para bater em cima das árvores, cortando o caminho, onde a segunda tacada fica mais curta. Para as pessoas que não conseguem bater muito longe, bate-se para a direita, só que a segunda tacada fica em torno de mais ou menos 200 jardas. O green não tem muita ondulação, ele é um green grande, podendo então fazer três patterns. E Ivan foi inventar de lançar a bola por cima das árvores, como manda o manual dos profissionais. Se é que existe isso, né? A Dani foi tentar algo diferente. Bora ver como ela se saiu com um taco emprestado. É, pelo jeito não agradou. É, pelo jeito não agradou. É, pelo jeito não agradou. Agora, vamos fazer um pouco mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? veio neste bogue shot do Narita-san. Acompanhe! O campo número 13, nós temos um buraco de par 5, com um dogleg para a direita. Nesse campo, as pessoas que conseguem bater alto e bater longe, conseguem bater em cima das árvores. Batendo em cima das árvores, a segunda tacada, dá para bater com um ferro longo. Do lado direito, todo ele é para fora do campo, ele é obi. O grimm, ele é rápido do fundo para frente. Da direita para a esquerda também, ele é um pouco rápido. Ele é um grimm comprido. É o terceiro buraco mais distante do campo cacho. Nice shot! Nice shot! Ok, ok, ok. Nice shot! Espera, é bom, vamos lá! Já tirou o vídeo, já! Já tirou o vídeo, hein? Já tirou, já tirou! Nice! A batida foi boa demais, ó! Hum! Ok! Todo mundo sofreu nesse buraco. Todo mundo menos ele. Ivan conseguiu finalizar no par shot. 14th hole. A área tem, curiosamente, o formato da sola de um sapato. E por falar em sapato, é aqui no buraco 14, onde a gente abre um parênteses na competição para falar do projeto social Happy Goal. Uma campanha que tem o objetivo de arrecadar chuteiras e calçados usados para as comunidades carentes no Brasil. O site oficial da campanha, entre outras informações, estão na descrição do vídeo. E você também pode colaborar com o Happy Goal fazendo doações em dinheiro, assim como fizeram os jogadores da competição. No buraco 14, caso o jogador não consiga colocar a bola na área do Green em sua primeira tacada, ele teria que contribuir com a quantia de mil ienes para a campanha do Happy Goal. E aí, o que é que põe? E aqui que põe? Isso. Já, tem outros dois aí, né? Pus os dois. Pus os dois, né? Olha. Ah, virou. Foi lá para a esquerda. Ivan conseguiu colocar a bola na área do Green. O segundo shot da Dani foi no Bunker. Bola que acabou caindo em outro Bunker. Ai, não. Tomare, 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 tomare! Não! Não! Trata, tomare, tomare! No campo 15 nós temos um buraco de par 4 Onde tem um lago na frente do Grimm A segunda tacada ela é um pouco difícil O Grimm ele é rápido do lado direito para a esquerda Do fundo para a frente Senhoras e senhores, Milton no T-Shot Eu acho que é a bolinha, a bolinha laranja Antes do lago ou para lá do lago Para onde a bola foi no segundo shot do Ivan A resposta é para lá do lago E dentro do Grimm E aí Certo E aí 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 Olha, saiu! Nossa! Que legal! Saiu! Ok No campo número 16 Nós temos uma subida Onde do lado esquerdo Ele é O campo número 17 Então, mesmo que bate Para o lado esquerdo Para o campo vizinho não tem problema Só a segunda tacada Vai ter que ser para cima das árvores Tem-se uma banca Antes do green Essa banca ela é um pouco difícil Por ser um pouco fundo O green ele é bem rápido Do fundo para frente e da esquerda Para a direita Se acertar ali no asfalto Vai em uma Isso mesmo! No asfalto a bola rola com pouco atrito E consegue ir mais longe Mas o difícil É acertar esse asfalto Vamos lá Dani! Vai que é sua! Eita! E você deve estar pensando Esse campo não é tão difícil Verdade! Por isso o Cacho é bastante recomendado aos iniciantes Sim! Ele não tem muita subida Não tem muita descida Ele já é mais O terreno ele já é um pouco mais plano né? Então já não é tão difícil assim E por exemplo Sempre tem algum lugar Que se você bater Mesmo que você erre Não vai para fora do campo né? Vamos supor Do lado direito aqui Você pode bater do lado esquerdo Ele vai para fora do campo Então esse campo Ele é bem Assim gostoso de jogar Grande Itago! Mandou bem nesse shot E ele fecha com um belo birdie Boa! 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 No campo número 17 Nós temos um buraco de par 4 Com uma descida Para as pessoas que conseguem bater Em torno de 270 jardas Dá para mandar direto para o green Do lado direito tem uma banca E do lado esquerdo também O green Ele é bem rápido também Da direita para a esquerda Opa! Vamos treinar esse T-Shot Milton! Ok! Olha só! Filmou? Filmou? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai Luciano! Como você vai bater as bolas? E olha só! O que o pessoal aprontou comigo! A partir de agora vocês vão acompanhar a minha primeira experiência com golfe no mundo real fora do videogame! Você tá boa! Atenção! Corpo duro em rapaz! Bela bola! Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Mas que vergonha Luciano! Eis que o milagre acontece! Pra onde foi a bola? Nem vale a pena comentar Valeu a experiência e quem sabe o prêmio de piada do dia Essa é pra vocês entenderem o drama de uma bola na pior parte do bunker Mostra aí Fabiano Quando o bunker é raso ou a bola cai nas bordas, tudo fica mais fácil E dessa vez o Green foi traiçoeiro pro Tago Ivan também não teve sorte e perdeu oportunidades de birdie e par No buraco número 18 nós temos uma pista onde ela tem uma subida Do lado direito seria o campo 17, não é pra fora do campo Mas do lado esquerdo seria o OB Tem-se uma banca no fairway em torno de mais ou menos 230 jardas É pra aqueles que batem longe e conseguem mandar em duas até o Green O Green ele não tem muita ondulação, não é muito difícil Chegamos ao buraco 18 As últimas tentativas dos jogadores de subir no score Oiga Upa! Oí, Ion! Boa! Durante as várias tentativas de tirar a bola do bunker, Fúvio resolve alimentar o cinegrafista com areia. Obrigado! Valeu gente! Ok! Competição encerrada, cartão de score atualizado. O resultado, segundo a modalidade Double Parrier, só tem a revelação após o cálculo geral, com a pontuação dos 12 buracos secretos e o desconto de handicap de cada jogador. Foi um bom jogo. Gostei muito de jogar com a Daniela, com Narita-san. Foi muito bom! Em torno de 130, como sempre, foi bem divertido. Mas é pra divertir, foi uma festa. Claro, falar português. Foi muito bom! Foi muito bom! Foi muito bom! E também, como se viu o golfe da Ivan, foi muito bom! E também, o Daniela, foi muito bom! E também, o Tudor, foi muito bom! Foi muito bom! Foi muito bom! No ranking geral, já era pedra cantada, o vencedor foi Ivan Morishigue. Mas como ele é profissional da área e ajudou a organizar a competição, nada mais justo que ficar de fora da contabilidade e dar a chance para os menos experientes. Começando pelo prêmio de Nierpin. Nierpin, foi o Otago, não é? Acho que foi! Parabéns! Meus Parabéns! Tá aqui a camiseta. Feliz golfe! Sim! E eu acho que o negócio é bom! Vamos começar agora pelo terceiro colocado. Como é que se chama? Matsu... é o William? É o William! Pai, então você puxou, pô! Pô! Beleza! Eee! Apeito! Opa! Parabéns! Parabéns! E o campeão do dia... Nari Tassal Apresentasso para o Narita-san, que disse lá no início do vídeo que estava enferrujado no golfe. Modéstia à parte, hein? E ninguém saiu de mãos abanando. Todos voltaram para casa com mais uma experiência de competição, novas amizades e espírito renovado. Porque para esse pessoal, o golfe é mais do que um esporte e diversão. É terapia. O Japan Gaikokujin Open 2023 vai ficando por aqui e quem sabe a gente volta em uma próxima oportunidade. Parabéns a todos os participantes e o nosso muito obrigado ao Campo Cacho, aos patrocinadores da competição e a você que assistiu o vídeo até aqui. Domo arigatou! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho